Se você é daqueles que adora comprar seus games ou peças de PC na promoção com um descontão, então baixe o app do Promobit, adicione o que você tá interessado na sua lista de desejos e aí o Promobit vai te avisar assim que esse item tiver com um descontão maneiro. Então vai lá e baixe o Promobit no link da descrição. E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, vocês sabem que agora uma coisa que tá em alta são remakes. Tá saindo remake pra tudo que é lado, parece que a gente tá vivendo uma nova era de remakes, assim como tivemos uma era de remasters lá no começo da geração do Play 4 e do Xbox One, sabe? Na transição, tava tendo remasterização de tudo, agora tá tendo remake de tudo. Não confunda, remasterização é quando você pega um jogo e deixa ele só mais bonito, só que é o mesmo jogo, e remake é quando você refaz o game do zero, tá? Às vezes até ficando diferente do original, como é no caso de um Final Fantasy VII Remake, por exemplo. E agora vai ter remake pra tudo que é lado, alguns com datas já definidas e outros que você nem sabia que estavam sendo feitos. Vamos falar de cada um deles aqui, oito no total. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, fica esperto, que eu vou cobrir muitos desses jogos aqui no canal, hein? Ativa esse sininho aí. Sem mais delongas, parte pro vídeo. Começando com o que vai chegar mais cedo no dia 2 de setembro deste ano, que é o The Last of Us Part 1. Isso mesmo, um remake total do primeiro The Last of Us, saindo aí pro Playstation 5, e posteriormente vai sair também pro PC. Mas essa data de 2 de setembro é só pro Playstation 5. Este aqui é um remake total, refeito do zero, do primeiro jogo de The Last of Us, só que usando das bases do primeiro game pra ser o mais parecido possível com ele. Por exemplo, as atuações dos dubladores e animadores, elas vão ser as mesmas. Então vão ser as mesmas falas, mesmo os áudios, porém todos refeitos do zero com novas tecnologias, novas capturas de movimento, com muito mais detalhes, deixando ainda mais realista, mas sendo extremamente fiel ao jogo original. Nós não sabemos ainda como que vai ser o gameplay, mas me parece que vai ser um upgrade do que nós temos já no próprio The Last of Us Part 2. Espero que seja disso pra cima, com toda certeza. Então nós teremos aí a versão definitiva do The Last of Us 1, chamado de The Last of Us Part 1, pro Playstation 5. E já deixa avisado aqui no canal, hein? Eu vou trazer uma série zerando o The Last of Us Part 1, e depois que terminar ele, vou trazer zerando o The Last of Us Part 2 também, no Playstation 5. E já que tá tendo um remake do primeiro jogo, eu também vou fazer um remake da minha sessão spoiler do The Last of Us 1, que é original aqui no canal, do jogo de Play 3 mesmo, já tem mais de um milhão de views, muito obrigado por isso. E aí assim que eu fizer o remake dela também, que eu vou lançar nessa mesma época aí da série, eu também vou trazer a tão esperada e já atrasada, né, sessão spoiler de The Last of Us Part 2, beleza? Então nesse período de setembro, vamos ter série completa aqui no canal dos dois The Last of Us, e sessão spoiler dos dois também, tá certo? Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder. Então The Last of Us Part 1 sai no dia 2 de setembro deste ano, pra Playstation 5. Já em 2023, no dia 27 de janeiro, teremos o remake de Dead Space, chamado justamente de Dead Space Remake, que é um remake total aí do primeiro jogo da série Dead Space, da trilogia Dead Space, né, só que agora com tecnologias atuais e tudo mais, e assim como no próprio The Last of Us, tentando ser o mais fiel possível ao primeiro game, só que com tecnologias atuais, melhoras no gameplay e principalmente melhoras nos gráficos e na atmosfera do jogo. Esse remake tá muito promissor, tá ficando muito bonito, e vai ser apenas de nova geração, ou seja, pra Playstation 5, o Xbox Series X e S e PC. Então pra quem tava com saudade de Dead Space, de um bom survival horror espacial, Dead Space Remake, chega no dia 27 de janeiro de 2023. E aí o remake mais aguardado de todos, vai chegar em março do ano que vem, no dia 24 de março de 2023, que é o Resident Evil 4 Remake, que está sendo feito nos mesmos moldes do Resident Evil 2 Remake, e inclusive com a mesma equipe que trabalhou no Resident Evil 2 Remake, tá? Não se preocupe, ele não vai ficar zoado ou infiel, igual foi o Resident Evil 3 Remake. Os caras estão sendo certeiros com esse remake aqui, fazendo da melhor forma possível, pra ser fiel ao original, e também reinventá-lo, reimagine-lo, de uma forma ainda mais assustadora. Tão tentando trazer mais survival horror mesmo, pra valer no Resident Evil 4. Pois a gente sabe que o Resident Evil 4, original mesmo lá de Play 2, GameCube, ele é um jogo com bastante ação, tem seus momentos de terror, mas é muito focado na ação, só que agora eles querem trazer isso num bom paralelo, puxando mais pro survival horror, assim como é o Resident Evil 2 Remake. Então o jogo tá sendo feito nos mesmos moldes, e também motor gráfico do Resident Evil 2 Remake, que é o Airy Engine, que também é usado por Resident Evil 7, o Village, e vai sair apenas pra nova geração, no dia 24 de março de 2023. Ou seja, Resident Evil 4 Remake, chega nessa data, pro Playstation 5, Xbox Series X e S e PC. E aí, o que você tá esperando dele? Eu acho que vai ser incrível, eu tô louco pra jogar, quem sabe eu faça uma série dele também, vamos ver. Agora vamos falar de remakes, que estão sendo feitos, mas que não temos quase nada deles ainda, e que não se sabe nem quando vão sair, só que estão em produção. Por isso que eu deixei aí de fundo, a imagem dos jogos originais mesmo, tá? Porque não tenho o que mostrar, dessas versões de remakes direito. Começando por um remake, que foi anunciado no finalzinho de dezembro, e eu só descobri esses dias, que ele existia, de tão raso que foi o anúncio desse remake, que é o Splinter Cell Remake, isso mesmo, a Ubisoft tá refazendo o primeiro Splinter Cell, pra ser um jogo aí de nova geração, bonitão, AAA total, e inclusive, com o mesmo estúdio que fez o último Splinter Cell lançado, que foi o Splinter Cell Blacklist. É bom saber disso, porque o estúdio que fez o Blacklist, é um excelente estúdio, e o Blacklist foi um ótimo jogo de Splinter Cell, então saber que esses caras que já tem conhecimento da franquia, estão refazendo o primeiro jogo pra nova geração, é algo muito bem-vindo, é muito legal de saber. Então pra galera que tava com saudade do Sam Fisher, saudade de um bom jogo de Stealth, fique sabendo que Splinter Cell Remake está sendo feito, só não sabemos quando e onde vai sair, mas uma hora ele vai chegar. E ainda falando em Ubisoft, outro remake aí um tanto polêmico, porque deu uns problemas no desenvolvimento, foi o Prince of Persia The Sands of Time Remake, que a Ubisoft anunciou com um trailer, que deixou muita gente com o pé atrás, porque esse trailer tava muito esquisito, com gráficos que pareciam piores que o jogo original, e tava sendo prometido pra tudo que é plataforma, Play 4 também, One, Play 5, Series X, SPC, só que essa preocupação se provou genuína, já que o jogo teve vários problemas no seu desenvolvimento, ele acabou trocando de estúdio, porque a Ubisoft tinha designado esse remake, pra um estúdio ainda iniciante, que não tinha trabalhado muito no mundo dos games ainda, tava começando agora, então deu uns problemas com esse estúdio, a Ubisoft trocou de estúdio pra um estúdio mais veterano, da própria Ubisoft mesmo fazer o jogo, e eles começaram o projeto do zero, há rumores de que esse remake possa ser cancelado, mas eu acho que ele vai continuar de pé, o Prince of Persia é muito forte, principalmente o Sands of Time, e agora que o jogo tá sendo refeito, por um estúdio grande da Ubisoft mesmo, é capaz de dar bom, eu sigo aqui ansioso e esperançoso pra esse remake, porque eu adoro o Prince of Persia, e quero ver um retorno triunfal da saga, ainda mais com o remake do meu Prince of Persia favorito, E você acha que vai dar bom ou vai dar ruim com esse remake de Prince of Persia? Comenta aí! E dois remakes recém-anunciados pela Remedy, foram os remakes de Max Payne 1 e 2, isso mesmo, a gente sabe que os desenvolvedores originais de Max Payne, foram justamente a Remedy, que é os mesmos caras responsáveis por Alan Wake, Control, Quantum Break, só que os direitos de Max Payne estão com a Rockstar, tanto que o Max Payne 3, que é um excelente jogo, não foi feito pela Remedy, só que agora, a Remedy diz que conversou com a Rockstar, e eles cederam os direitos de Max Payne, pra que eles fizessem um remake dos dois primeiros jogos, cara, isso mesmo! Então mais cedo ou mais tarde, nós teremos um remake de Max Payne 1, e um de Max Payne 2, pra gente jogar com gráficos bonitões e tudo mais, e ainda mais atmosféricos, né? Esses jogos já deram uma boa envelhecida, tanto em suas mecânicas, quanto nos seus gráficos, Então ver esses jogos numa versão mais atualizada, e ainda melhor que o próprio Max Payne 3, vai ser incrível, porque eu já amo o Max Payne 3 também, eu acho que ele é um dos melhores jogos de Tilly 3, só que existem até hoje, então se o Max Payne 1 e 2 forem minimamente parecidos com ele, o melhor, vai ser incrível, mano, porque eu prefiro a história do 1 e do 2 do que a do 3, então seria o meu Max Payne perfeito, favorito de todos os tempos, com toda certeza, tem chances de ser, né? Vamos ficar de olho então na Remedy e na Rockstar, pra ver quando que eles vão lançar mais novidades, e lançar de vez os remakes de Max Payne 1 e 2. Outro remake muito interessante, que foi anunciado, mas sem data definida ainda, é o Star Wars Knights of the Old Republic Remake, ou Kotor Remake, pros mais íntimos, né? Que é um remake total, do Star Wars Knights of the Old Republic, que é um jogo que é um dos favoritos dos fãs de Star Wars, é um jogo de RPG, com muito foco em diálogos, história, imersão de mundo ali do Star Wars, que falam que tem um dos melhores enredos de todos os games, e até multimídias de Star Wars, com gameplay bacana, e é um dos jogos mais amados, do universo Star Wars no videogames, E é justamente por isso, que ele tá sendo refeito do zero, pro Playstation 5 e PC, ou seja, apenas nova geração. Não se sabe muito, sobre o desenvolvimento do jogo até agora, apenas de que, os mesmos caras que fizeram o jogo original, muitos deles estão de volta, pra fazer esse remake, ou seja, tá nas mãos de gente confiável aí, e que vai ser fiel ao original, e manter a essência do jogo, além de inovar e trazer novidades de nova geração, por aí vai, né? Mas fiquem tranquilos, que dificilmente vão descaracterizar, essa obra do original. E por fim, um game que tá prometido sair ainda esse ano, para o Nintendo Switch, exclusivamente pra ele, é o Front Mission First Remake, cara, que é um remake, do primeiro Front Mission, lançado lá no Super Nintendo, que pra quem não conhece, é um jogo de RPG tático, ao estilo de um Final Fantasy Tactics, tá ligado? Só que envolvendo máquinas de guerra, e por aí vai. O game original é muito bacana, e bem diferenciado pra época, e agora vai receber um remakezão total, chamado de Front Mission First Remake, e também já até confirmaram, que vão refazer o segundo game, só que vão lançar, né, neste ano aqui, só o primeiro. Tudo agora em 3D, com gráficos bem bonitos, ainda mais intuitivo, e diretão, pro nosso querido Nintendo Switch. E você, já jogou algum jogo da saga Front Mission, principalmente lá no Super Nintendo? Tá ansioso pra esse remake? Comenta aí. Bom, mano, então esses são oito remakes, muito maneiros que estão sendo feitos, alguns aposto que você nem sabia, e alguns já tem data definida pra sair, comenta aí, qual desses aqui você acha o mais legal, o mais diferenciado, qual você tá louco pra jogar, e vai jogar com toda certeza, tá certo? Como eu disse, vou cobrir a maioria aqui no canal, principalmente o de The Last of Us, que a gente vai trazer série aqui, e Remake da Sessão Spoiler também, tá certo? Já aproveita então, e se inscreve no canal, pra não perder nada, ativa o sininho, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, grande abraço, e aqui, foi seu amigo de sempre, o Sidão do Game, falou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma